Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris da Sina's Trailer e neste vídeo vou apresentar para vocês um outro Pronto, fabricado pela Itapuã. Ele é um modelo a contra água, fabricado sobre um chassi Iveco. Ele é um chassi ano 2009, montagem da casa 2010, veículo equipado, então, todo de rolo elétrico. Temos aqui na primeira tulha um botijão de gás, temos uma cozinha externa com fogão, cooktop e duas bocas. Aqui embaixo ainda temos um forninho elétrico. Nesta tulha aqui, vou mostrar para vocês o que nós temos também. Temos aqui uma espera para máquina lava-roupas, água mineral, bombona para água mineral, televisor externo, temos uma tulha disponível aqui para guardar itens de acampamento, Temos uma caixa de som em espera para antena, tulha traseira, temos aqui o depósito para o climatizador de ambientes, controlador de cargas do painel solar, estepe, que todos os tapetes do interior do veículo retirou e deixou aqui, veículo com câmera de ré. Tulha traseira, então, com acesso por ambos os lados. Mais uma tulha aqui, onde temos bomba de água, filtro, entrada para luz, aquecedor de passagem. Veículo para habilitação, sem poder, com acomodação para seis pessoas. E agora, então, eu convido vocês para conhecer o interior deste motorhome. Então, começando aqui pela cabine, veículo equipado com rádio, ele está com 148 mil quilômetros rodados, bancos em couro, temos aqui a tela do monitor de ré ou câmera de manobra. Temos aqui a cama sobre a cabine, eu vou baixar, então, montar ela aqui para vocês verem como ela fica. Cama sobre a cabine montada, temos uma cama de casal aqui, escadinha para dar acesso. De net, também transforma em uma cama de casal, janelas nacionais equipadas com tela blackout, tela mosquiteiro. Temos mais uma Clara Boy aqui na sala, antena para canais por satélite, temos ainda um DVD. Temos um home theater, televisor, montado sobre uma Iveco 55C16, possui também ar-condicionado de cabine, conversor. São dois painéis solares de 150 watts, três baterias para casa, inversor, todo de rolo elétrico. Ele também está equipado com fechamento para todo, pessoal. Na parte da cozinha, então, temos micro-ondas, exaustor, fogão cooktop, duas bocas. Temos aqui painel de nível de tanques, refrigerador duplex, ar-condicionado de teto. Temos aqui até entradas USB para carregar celular, veículo bem espaçoso, bem bacana para quem quer viajar com a família, pessoal. E ao fundo, lembrando que temos aqui uma porta que separa a sala do banheiro. Assim como também temos a porta que separa o quarto do restante do veículo. Fechando a porta, aquela ali da sala, temos uma suíte e muita privacidade. Quarto, cama de casal com circulação, armários ao fundo, climatizador de ambiente. Aqui eu deixei a tela mosquiteiro montada, deste outro lado eu deixei o blackout montado. Temos aqui alguns cabideiros. Mais um armário. Televisor no quarto, também aparelho de DVD aqui. Saída do ar-condicionado aqui para o quarto. E aqui então temos, do lado esquerdo, o banheiro, vaso sanitário fixo. Temos duchinha higiênica. Torneira monocomando. Também temos blackout. E tela mosquiteira aqui no banheiro. Armário aéreo, espelho. São muito boas dentro do banheiro. E em frente aqui temos, então, o box. Uma peça única, toda olhada em fibra. Com registro monocomando também. Porta do box em vidro. O veículo está em exposição aqui na nossa loja descritivo completo dele. Está aqui abaixo do vídeo. O valor vocês também encontram aqui no título dele. E caso você ficou com dúvida, podemos entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela, pessoal. Lembrando que é um veículo. Esse é o segundo proprietário deste veículo. Então, um veículo com longos históricos na mão do mesmo proprietário. Certo, pessoal. Deixo meu abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto